Margarida Tirava os brincos do prego Casava com o homem cego Ia morar para a estrela E Margarida Se eu te desse a minha vida Que diria a tua mãe Ela conhece-me a fundo Diria que há muito parvo no mundo E que eras parvo também E Margarida Se eu te desse a minha vida No sentido de morrer Eu iria ao teu enterro Mas achava que era um erro Querer amar sem viver E Margarida Se esta parte a minha vida Não fosse senão poesia Então, filho, nada feito Fica tudo sem efeito Nesta casa não se fia Então, filho, nada feito Fica tudo sem efeito Nesta casa não se fia Nesta casa não se fia Não se fia Não se fia Não se fia Aplausos